Como é que é pessoal? Boas! Vocês hoje estão prontos para ver o que é skill E hoje vou vos mostrar o que é realmente skill Skill que vocês nunca vão encontrar por aí na internet Opa! Clipping hard, clipping hard pessoal Vocês já sabem que quando falo de skill é overwatch E porquê overwatch? O CS agora, Steam, tem feito os updates E agora o anti-cheat está mais rigoroso Assim dizer, nos servers Por isso agora ninguém cheita, é por skill Por isso bora lá ver aqui o que é skill Oh, oh Oh, que interessante Ele está a tentar pôr o pneu no carro What the fuck O que é que é que é que é skill O que é que é skill O que é skill O que é skill O que é skill Oh my fucking god man Pôr skill, pôr skill Este gajo tem um aim poderoso pessoal Um aim poderoso Vejam bem, vejam bem Pega a W, pega a W O que é ver? Estou a procurar de alguém que me ensine a jogar a W Ele pegou na W Ele pegou na W Oh, é agora, é agora What the fuck E um head E mais um head Quê? Mais um head Este gajo joga muito Este gajo joga muito Quase era aquilo meu Vamos, vamos, vamos Waze, é Waze Este gajo joga muito Este gajo Global for the way Agora o Waze É Waze Não, não preciso de ver mais Não preciso de ver mais Vamos, vamos Isto é muita skill Para mim Muita skill Para ir ver É muita skill Vamos dar aqui Onde é que está aqui Escrito por skill Já foste Que timing Meu foda Ai Jesus Pá, meu foda Oh pá, ele afastou Antes do CT aparecer Tipo, dá para notar mesmo Quantos itens Não, se a pessoa Se a pessoa Reparar bem Nas técnicas Mínimas Que eles ousam Tu não me rodas Ai Jesus Olha ela por A dv Oh my god The fucking GG GG Pessoal GG Ele está Estar Não, não Desculpem Desculpem Isto é skill Skill Bruce Isto é skill My friends Ele é para cima Ele é para cima Não, não pode ser É o alak Sem dúvida Ele não tinha imbot Nem trigger Mas tinha o alak E enviar E pessoal Quer dizer Isto é skill Vocês não se esqueçam Isto é skill Aqui Isto é só skill E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dos overwatch Deixem um like Zão aí no vídeo Se nós chegarmos a 3 likes Arrasto 3 likes Pessoal Vai ser o dia mais feliz Da minha vida Pessoal E força aí pessoal E vou bazar Que eu já não sei O que é que estou A fazer na King Não sei O que é que estou Tchau.